Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje são os pãezinhos recheados Eu recheei com peito de frango defumado e queijo Ficam super deliciosos e muito bonitinhos que ficam Eu vou cortar assim para verem por dentro Olhem que gostoso que fica esse pãozinho Esse aqui eu fiz ao contrário Fica assim Então agora eu vou passar a receita para vocês Para começar a fazer essa minha massa Eu primeiro vou aquecer um pouquinho a margarina que ela está gelada E vou aquecer o leite também, vou deixar o leite ficar morno Eu tenho aqui 3 colheres de sopa de margarina e 1 xícara de leite Pronto, agora já esquentei o leite Então agora aqui no meio da massa eu vou colocar um ovo Meia xícara de chá de açúcar Uma colher de sopa de sal Três colheres de margarina levemente derretida Duas colheres de sopa de fermento de pão Esse fermento fininho assim é de pão E agora eu vou usar uma xícara de chá de leite O leite já está quente também, o leite morno Agora é só misturar tudo E amassar Agora que eu já misturei tudo Eu vou colocar na mesa Para amassar bem Porque agora ele tem que ficar bem amassado Essa etapa agora tem que pôr as mãos Agora a gente começa a juntar toda Essa massa E vai assim Juntando e amassando E eu já tenho um pouco mais de farinha Se for necessário a gente coloca um pouquinho mais de farinha Para não grudar na mesa Eu não precisei colocar mais farinha O pão ficou A massa deu o suficiente A farinha foi o suficiente Então daí eu sovei bem ele A gente sova o pão assim Com essas partes aqui da mão A gente vira E assim a gente vai fazendo Até a massa ficar bem lisinha Agora eu vou colocar ela no prato ali Que eu amassei Ou na bacia E vou deixar ficar Até ela dobrar de volume Ela tem que crescer bastante Essa massa aqui Vou colocar aqui Colocar um pão por cima E vou deixar ela crescer A massa já cresceu bastante Quando eu coloquei os ingredientes Eu esqueci de falar A quantidade de farinha que eu tinha na vasilha Eu tinha meio quilo de farinha Eu verifiquei o vídeo e eu não falei Tá gente? Meio quilo de farinha é o que eu tinha Na vasilha E eu não precisei mais usar farinha Quando eu sovei na mesa A única coisa que eu tô precisando agora É essa farinha pra poder abrir a massa Pra rechear esses meus pãezinhos hoje Eu tenho aqui Queijo fresco Queijo fresco que eu ralei no ralo grosso E peito de frango defumado Esse aqui eu comprei em fatia Ele fatiadinho Então eu cortei em pedacinhos assim Bem pequenos A gente pode fazer só de um tipo também o recheio Ou pode variar também Usar outro tipo de recheio Eu vou usar esses dois Juntos Agora que eu já abri a massa Eu derreti margarina Um pouquinho de margarina derretida Com temperinho verde Um pouquinho de margarina Eu vou enrolar do lado assim ao comprido. Eu quero colocar aqui nessa forma, então eu preciso seis pedaços. Eu vou colocar aqui nessa forma. Esse aqui eu vou fazer diferente, eu quero fazer ele ficar assim, ó, enroladinho. Agora eu vou esperar eles crescerem novamente, porque eles vão de novo crescer mais, pra daí levar ao forno pra assar. Agora eu liguei o forno em 200 graus e vou deixar eles crescerem, assim assarem até ficarem douradinhos. Então, essa foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostarem, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Olha esse pão, gente. Super delicioso, muito saboroso mesmo. Vale a pena fazer. Tchau. 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 Tchau.